Olá amigos do SRZD, eu sou o Magu e estou aqui para falar um pouquinho como foi esse processo que culminou com a minha chegada à Barroca Zona Sul. Bem, na verdade foi uma coisa bem simples e rápida até. Pouco tempo depois do desfile, na desmontagem lá no terreno do Anhembi, eu encontrei o presidente Cebolinha, tivemos uma conversa rápida e ele perguntou para mim, se eu tinha interesse, ele estava com uns planos diferentes para o Carnaval 2024 para a Barroca e se eu queria fazer parte dessa equipe, fazer parte desse processo. E eu fiquei contente, na hora eu sinalizei positivamente, depois de sair tivemos mais algumas conversas, ele falou o que ele quer que eu faça, o que ele espera de mim, eu falei mais um pouco o que eu espero da escola e deu tudo certo, foi um casamento perfeito. Eu estou super animado, é uma coisa que revigorou, eu estou mergulhado nesse processo do Carnaval 2024, já começamos com trabalhar em cima do enredo e vem coisa boa por aí. Lógico, não posso falar, não posso dar dicas, nada do enredo, mas só para deixar claro, já estamos trabalhando e vem uma coisa muito legal para 2024 na Barroca, todos podem esperar isso aí. E é esse o recado que eu dou para a comunidade, quem conhece meu trabalho sabe que eu sou um cara que me dedico muito quando eu fecho com a escola, quando eu participo de um trabalho, eu me dedico dia, noite e faço de tudo para mostrar um trabalho bem bonito, bem legal na avenida. E é isso que vocês podem esperar de mim, tá bom? Então vamos lá, aguardem surpresas, o Carnaval 2024 está aí e só posso dizer uma coisa, a Barroca vem com um projeto muito legal, muito legal mesmo e isso está me animando muito. Vamos lá, é isso.